Autoshopping Global aqui em Santo André, sempre muitas oportunidades para você trocar o seu carro. Preço especial, condição muito boa, sempre encaixando perfeitamente no seu bolso. E a gente vai mostrar um pouquinho de tudo isso para você. E eu começo diretamente da VR Motors, trazendo um Siena 1.4 EX 2012, o carro é completo. Preço R$ 28,900. Não é Siena que você procura? Não tem problema, aqui tem tudo para você. Olha, na Scuderia Armani, por exemplo, você vai conferir agora um Meriva 1.8 Max 2005, o carro é completo. Olha o preço, R$ 22,900. Eles baixaram bastante para você aproveitar. Inclusive, pode trazer o seu carro também e negociar como parte de pagamento. Vou falar da Vemara Automóveis. São muitos carros, mas eu vou destacar esse Astra que você vai conferir agora. Astra Advantage 2.0 Hatch, 2011 o carro é completo. Preço R$ 30,900. Quer mais? Vamos conferir. Na nova fase você encontra a Fit 1.5 EX 2006. O carro é automático e completo. Só R$ 26,900. Além de muitas ofertas, você encontra aqui toda a infraestrutura para fazer um excelente negócio. Tem despachante, corretora de seguro, cartódromo, pista de test drive, praça de alimentação, martelinho de ouro, financeiras, vistoria e muito mais. É só correr. Avenida dos Estados 8000, aqui em Santo André. É só acessar autoshoppingglobal.com.br, redes sociais, barra autoshoppingglobal. E o telefone 4977-9000. Todos os dias te esperando aqui. Autoshopping Global. Corre, vem buscar seu carro. E o telefone 4977-9000.